Música 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 Pintão Bloque, é nóis mesmo, valeu pela abertura Alô Rio Doce, é o coração da PV, meu véi Ninguém tenta contar nóis, tá ligado Alô Jasonado, o DJ Marro, é o melhor de Olida Fogar lá sinistro que não abra as cara Desce pra pista com disposição, disposição, disposição Quando a vista rio doce de longe, a turma diz que lá viu o furacão Volta em menor, pivete e boladão, na segurança de teia na mão 24 por 48, aqui em Rio Doce é uma pega no céu Dejudos e todos falam o que tu quer, a firma é forte e a chapa é quente Jesus Cristo tá na proteção, enquanto escomédia, inveja e gente na boca dos outros A gente não presta, tipo Cardinô, que pinta e borda Diz até que é alma fervosa, mas o sofrimento A imprensa não mostra nas comunidades A polícia já chega, já tapa na cara dos trabalhadores Na limpeza, relaxa nenhuma Enquanto esse pato, ninguém comentou É cinco etapas e não se curua Pairo bonito e considerado No feriado, 7 de setembro Tomas escorre como os pachançados Camisa de time e boné pra trás Solda de prata e calibre doce Parece batom, na boca das nega A preferência é o hibó de Rio Doce Nas comunidades tá cheia de bomba Só esperamos cova de brotar Vou citar logo a porra toda Pra tu escolher por onde quer entrar Na primeira etapa quero entrar E lá no rato não vou nem dizer Que lá dentro tem a DTM Tem a CB Costa e a GDC Na segunda etapa o bagulho tá doido Fazendo carreira e cheira tudinho Um beijo pra gata, um salve pro irmão Maior de Rio Doce, claro que é o mandinho Na terceira etapa só tem o que fica Falta o colete e a prova de pala E eu vou citar cinco comunidades Que residir na minha terceira etapa A brinca e o lixo e a CAD Só o uísque, Red Bull O bota e as casia Os bois do canal fechados assim O vídeo chegou formado com a gente Tu tá ligado daquele jeitinho A chapa esquenta quando passa o fio Chegou o clube do jacarezinho E o vencedinho do geral rebotado E dessa vez você tá o espinado O que fizeram foi uma viagem E para sempre ele será lembrado E já quero é rio mano Exato que foi Mas para sempre em geral vai lembrar E no mandinho também faz luto Fica com Deus mano é pés no tatá Ricardo CF e estado fica Fica com Deus Mas a raiva é sobe Cê tem uma estrela que brilha no céu Pra sempre lembrar do domingo da toque E o reforço que forma com a gente Faz o rodinho e chama o ladrão E vai rolar o terremoto O fim do mundo e o furacão E o marengópe fica afetado Chamou o preto e voz do voo A mana é pá que fecha com a gente E o voz da barreira só tora a pessoa Lá da zona sul que forma com a gente Só rola gaga de troca e na pura Pcpcp e pcp é a gente Otms vai do Ibura E vou quitar as minhas compaixas Sempre comigo no lado ao lado Não vou falar o nome dos moleques Que não a polícia achar os programados Larissa Ripeira, Cid e Patrícia Erika do Jaca, Adriana, Japona Lá, sinceramente Gisele, a Itaba Dação de Riosdôs, as negas tira a onda E da zona sul que forma com a gente Tu tá ligado que eles destroem Rainha do funk, um beijo pra cá Que terror do adobe, vende jeep boy Ataxa o beck, uma tudinho Tu tá ligado que é maldição E o melhor aqui dentro da Olinda A celebridade, o tal de Cascão Chegou de repente, casando com o mundo E agora eu digo a tu E se tu vir, faz rir o teu É só lamento do tomando É, é tudo nosso Já é gosto do lixo Só tem melhor vontade não Mas minha favela tá ligado Pra ver se sempre Alô Joana, Liela e Silva Jéssica Pins Alô Davi Corrêa, cabrinha Uma pra caralho É DJ Sonado, DJ Marlos Marçalinho B E é Gabriel, tá de maluquinhos Sol de fogo, eterno, jovem e lutou Sol de fogo, eterno, jovem e lutou E o pessoal, sol de fogo Tá ligado que é maldição É ou não é O manguinho e o jacaré E o lixão É ou não é O manguinho e o jacaré E o lixão É ou não é O manguinho e o jacaré E o ratão É o DJ Marlon O melhor do pancadão Até nesse caixão E eu tô fechadão Com o DJ Sonado O melhor que eu linda Caralho E o Cheese E o O E o E o E o E o E o E E E E E Tchau, tchau.